Veio lá do norte, uma cidadezinha bem pequenininha, e faço esse trabalho aqui há muitos anos, né? Trabalho com cianinha, crochê e depois bordado com a cianinha, que eu aprendi com a minha mãe, né? E eu tô continuando o meu trabalho, gosto de fazer, faço ele com muito amor. A mãe ensinou a todas nós, nós somos três irmãs, né? E daí ela ensinou para as três. A mãe aprendeu da avó, eu conheci a avó também, a avó também trabalhava assim, muito bonita também, eu trabalho da avó e das tias e até lá das bisavó. E eu aprendi com o meu pai, eu tinha apenas sete anos de idade. Fazia espora, fazia freio, só que eu modifiquei o trabalho, porque ele fazia de ferro. Então eu passei a usar o aço e além de fazer espora, ainda eu tempero. Então quer dizer que tá diferente do que ele fazia. A espora que ele fazia era uma espora que enferrujava, e essa não. A gente tem um artesanato próprio e hoje a gente tem uma loja na BR-290, no quilômetro 327, no município de Caçapau do Sul. Tudo em família, em família, é filho, filha. Para participar da Expo Argus, todos os anos, ele tem que ser artesão, cadastrado na FGTAS, da São Goncha do Trabalho, que é um órgão ligado à Secretaria do Trabalho, com a carteira de artesão em dia, em qualquer um dos postos Cine FGTAS. No mês de junho é feita essa seleção. É selecionado porque nós temos 118 espaços para concorrer a essa vaga. Mas eu tive sorte de sempre, eu acho que o trabalho agradou, né? Que eu participei, as duas triagens que eu fiz, eu passei. A gente passa por uma triagem para trazer um produto de primeira qualidade. Depois, são 27 anos. 27 completos esse ano. Eu já larguei trabalho para Brasília, Mato Grosso, Santa Catarina, e já larguei trabalho também para os Estados Unidos. Aqui é uma vitrine, vem pessoas de outros estados, até mesmo de fora do país. Esse ano foi um dos melhores anos de 10 anos. Esperamos superar, pelo menos, de 20% a 30% dos outros anos. Tenho orgulho do meu trabalho, porque é uma coisa bonita, né? E tudo que é bonito, a gente tem que ter orgulho, né? De fazer. É isso que me estimula, eu a voltar para a Uruguaiana e continuar fazendo o trabalho. E tenho certeza que eu vou fazer. Ano que vem, estarei de volta. Não tem nem que ver, nem que seja com pouco. Nem que seja para ver os amigos, né? Não tem nem que ver. Obrigado.